Quando a gente pensa em monetização, tem muitas formas, né? Você pode fazer uma monetização por transação, você pode ter subscription, você pode ter um esquema de freemium com premium, né? Então, para usar um certo nível da plataforma, não paga nada. E aí, se você eventualmente usar recursos mais específicos, você paga. Pode ter modelo de advertising, né? E, eventualmente, produtos complementares ali, né? Então, você pega LinkedIn, por exemplo, você tem os anunciantes, você tem as pessoas que compram o produto de Sales Navigator ou o produto de RH, de recrutamento. Então, a empresa, como ela foi criando essa base muito grande, né? De perfis profissionais e de empresas, ela foi criando depois uma série de produtos complementares para atacar essa base, né? E aí, quando a gente pensa em monetização de API, eu nunca penso muito na monetização da API, né? Eu penso muito mais na monetização da... Como que funciona a plataforma em si, ou o serviço, ou o produto principal, né? A API, muitas vezes, ela é, fundamentalmente, apenas a maneira de acessar uma determinada funcionalidade ou valor ali, né? Então, vamos lá.